O arcebispo de Goiânia, Dom João Justino, fez uma visita hoje cedo à PUC-TV. Quem deu as boas-vindas ao novo arcebispo de Goiânia, Dom João Justino, foi o diretor da PUC-TV Goiás, Eduardo Rodrigues, e o secretário-geral da Sociedade Goiânia de Cultura, Volmir Amado. É a primeira vez que o arcebispo visita a emissora. Ele conheceu a redação do esporte e depois foi conhecer o estúdio, onde são gravados os programas da emissora. Em seguida, foi a vez do camarim. O arcebispo de Goiânia é natural de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele assumiu a Arquidiocese Metropolitana no dia 16 de fevereiro deste ano. Vejo que aqui, como uma expressão muito bonita, do modo como a nossa igreja católica, por meio da Arquidiocese, se faz presente no campo da comunicação. A PUC-TV é para nós, sem dúvida, um espaço de grande importância. E quero entender ainda mais desse projeto que já se aproxima dos seus 15 anos e que tem, certamente, um futuro muito bonito pela frente. Quero ser um grande colaborador da PUC-TV. O Dom João Justino conheceu o Twitter, onde é feita a direção dos programas da TV. De lá, ele acompanhou ao vivo o programa Goiás Agora, do Messias da Gente. Depois conheceu a sala de áudio, onde estão gravados os offs. O Dom Justino também conheceu a redação do jornalismo e a equipe que faz a produção do TJ Goiás, telejornal da emissora e do programa institucional da PUC-Goiás, o PUC Acontece. O diretor da PUC-TV Goiás ressaltou a importância da visita oficial do arcebispo de Goiânia à emissora. Foi uma reunião muito produtiva. Espero que ele tenha apreciado bastante aquilo que a PUC-TV representa hoje, não só para a universidade, como também para a nossa arquidiocese. Porque é uma emissora de uma universidade católica, também pertencente à nossa arquidiocese. No segundo andar da emissora, conheceram as ilhas de edição, onde as reportagens são editadas para ir ao ar. Depois foi a vez de ir até a sala do controle máster, onde é feito todo o processo de gerenciamento e programação da emissora. O secretário-geral da Sociedade Goiana de Cultura, que acompanhou a visita à emissora, destacou a importância da comunicação. Então é isso que nós estamos procurando nesta primeira etapa, também inteirá-lo sobre a própria caminhada de cada instituição e sobre aquilo que foi até então realizado. E depois, a parte seguinte, que é à luz de uma análise, discernimento, mais sinergia, mais integração e uma potencialização conjunta destas instituições, sempre integradas à visão de conjunto da pastoral arquidiocesana. Já no terceiro andar, o arcebispo de Goiânia conheceu a direção-geral, secretaria-geral, departamento comercial e também a coordenação de programação da TV. O Dom João Justino foi presenteado pelo diretor da PUC Goiás com um livro que conta a história da emissora, que neste ano completa 15 anos. Em seguida, eles se reuniram. Segundo o arcebispo de Goiânia, a comunicação nunca foi tão essencial como agora, em tempos tão difíceis que estamos vivendo. Em tempos difíceis, como este que nós passamos, graças a Deus vem sendo já bastante o desafio da pandemia, mas sabemos que no cotidiano a construção da verdade e da paz é o que conta para uma sociedade diferenciada, sobretudo com o marco da fraternidade, da justiça, como sinais daquilo que nós acreditamos. Legenda Adriana Zanotto